Gustavo, essa é uma questão essencial. Nós terminamos lá atrás, no período do estabelecimento do Cruzado, no período do Fernando Henrique, com a hiperinflação, e é fundamental que nós tenhamos um Estado que não seja gastador, que ele controle os seus gastos e que as receitas sejam superavitárias, porque nós possamos ter um Estado equilibrado, com um ajuste fiscal fino, para que nós tenhamos condições de investir na sociedade, naquilo que é essencial para o desenvolvimento, seja na infraestrutura, seja na capacitação dos nossos jovens, para que nós tenhamos uma economia desenvolvida, em um Estado extremamente afinado com o interesse da maioria da sociedade. Isso significa um Estado que gaste pouco, um Estado que tenha o controle permanente do processo inflacionário, que possa ajustar todas aquelas condições da economia, para que nós possamos ter, com certeza, uma inflação controlada. Nós estamos hoje vivendo um momento de descontrole. A média está no teto permanentemente, e isso não é bom para o país. Nenhum país cresce com inflação. A inflação tira dos mais pobres, a inflação tem que ser uma meta permanente dos governos, para que ela possa estar dentro de um padrão considerado internacionalmente como aceitável, e para isso você tem que ter medidas de controle fiscal, medidas de políticas econômicas que tragam essa faixa para o piso, e não a convivência com o teto, como nós estamos vendo hoje. Isso faz com que o nosso próprio crescimento, o nosso próprio crescimento do nosso PIB, o desenvolvimento do nosso país, paralise, e nós cada vez mais estamos perdendo, no conjunto dos países, a condição de competir em condições melhor do que estávamos há alguns anos atrás. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto